Boa noite, galera. Para contrapor as ideias questionadoras do vídeo que eu falei sobre a proposta do filho do Bolsonaro, eu venho dizer o seguinte, democracia é o respeito à maioria e também à diversidade ideológica. Ao contrário do que alguns pensam, nem todo marxista é ortodoxo radical. Eu, por exemplo, tive experiências com professores marxistas que não eram radicais. O mundo é outro. Não estamos na década de 60 para as pessoas acharem que uma ideologia é o mal do mundo e a outra é boa. É aquela coisa do Hegel que eu já falei em vídeo. Vamos dizer que o capitalismo seria a tese. A antitese do capitalismo seria o socialismo marxista ou mesmo as outras teorias socializantes. E a síntese vem dizer o quê? O capitalismo é imperfeito. Por isso que o socialismo existe. Pelo menos enquanto o discurso, porque na realidade nunca existia, porque nunca teve uma pessoa suficiente honesta para aplicar ele na acepção da palavra. E outro detalhe também. Ambas as ideologias existem para quê? Para contrapor, questionar o lado que é negligenciado pela outra. Por exemplo, você pensar que um mundo sem o mínimo de capitalismo, as pessoas podem sobreviver no mundo de hoje, é errado. Todavia, você pensar que o econômico, a sobreponência social, também é errado. Por isso que para uma ideologia sobreviver é necessário que haja um desenvolvimento intelectual ao ponto que lute pela convivência pacífica e que sepulte todos os radicalistas. Por isso que eu falo, proibir uma ideologia já é um ato de ditadura. Por quê? A pessoa que quer propor a proibição de uma ideologia, isso quer dizer que querem que as outras vivam em uma caverna platônica, que elas pensem igual a você. E no mundo, ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém. Por isso que é interessante ver as várias tendências ideológicas desassociadas dos radicalistas. É isso que eu tinha que falar. Amanhã eu vou colocar esse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, acionar os sininhos das notificações, se inscreva-se no meu canal e falo! E aí E aí Obrigado.